Miguel, a mamãe tá um pouquinho ocupada. Você pode ir no mercado fazer as compras com a mamãe? Mas eu... Sim. Tá bom. Fabião, vamos lá fazer as compras? E aí, gente, será que eu vou conseguir fazer as compras? Aqui tá a lista. Olha, tem um tanto de coisa. Vamos ver o que tem aqui. Aqui tem café, azeite, macarrão, sabonete das crianças. Tem um monte de coisa, gente. Vamos lá tentar fazer as compras? Fica ligado no vídeo de hoje e vamos fazer as compras. Roda a vinheta. Roda. E aí, gente, vamos começar. Eu e o Gabriel, a gente tá aqui. Oi. O Gabriel tá no carrinho. Qual é o primeiro item que eu vou buscar? Feijão. Vamos lá buscar esse feijão. Acompanha, gente. E aí, gente. E aí, gente. gente não bebe aquilo da dieta, ele faz mal para gente refrigerante evitem beber refrigerante gente chegamos no pão, vamos o peijão está muito caro acho que vou usar isso o peijão está caro Gabriel, o peijão já foi pegue aí o peijão já foi gente vamos continuar as compras vamos agora atrás da pasta de dente e dos sabonetes gente os sabonetes estão aqui é da Johnson um azul e um laranja olha gente Gabriel, toma o sabonete também da pasta de dentinho ai tá, dentinho gente vamos pegar a pasta de dente também é da Candor olha Gabriel você está aqui gente, olha é da Hot Wheels da Candor vamos então vamos riscar o sabonete e a pasta de dente agora vamos atrás do macarrão minha mãe andou a pegar um macarrão espaguete e um parafuso então vamos pegar vamos lá gente vamos lá vamos lá um parafuso e um macarrão olha gente e um macarrão espaguete e um macarrão espaguete olha gente acho que vou levar dois 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 e um macarrão espaguete lá em casa a gente adora comer macarrão e para comer macarrão precisa de um molho então vamos procurar e não esquece risco macarrão hein vamos pegar o molho e a gente vai pegar o milho também vamos lá pegar o molho aqui olha o molho gente molho 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 da minha pele agora vamos atrás do milho eu sou a mãe eu sou a mãe e sou o pai gosto de fazer milhojo cuidado com milhojo viu meus pais mal olha ele ali muito cuidado muito cuidado olha gente milho olha toma toma Gabriel e milho gente o molho e o milho já foi ok agora vamos procurar o azeite e o café é o café do azeite gente é o café o café do sítio é o que a gente toma lá em casa vamos pegar olha aqui Gabriel o café agora vamos atrás do azeite vamos lá gente pegar o azeite olha olha Gabriel toma cuidado esse daqui é de vidro olha gente toma toma cuidado é de vidro vamos lá gente pegar o azeite pegar o azeite vamos pegar o azeite olha vamos pegar o azeite olha gente o papel toma esse daqui é pesado olha 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 eu achei o azeite olha olha eu achei o azeite olha é o Stephen Cooey é uma mistela gente vamos pegar o todinho agora Gente, vamos pegar o todinho É esse daqui que a gente toma Olha, Gabriel, o todinho toma Agora vamos nas frutas Vamos lá pegar a banana Agora vamos pegar a maçã, gente Agora vamos pegar a laranja e o limão Vou levar o pepino também, gente Gente, eu adoro Vamos colocar cenouras Gente, vamos colocar o beterraba Gente, vamos pegar o tomate Gabriel, toma Agora vamos para o iogurte Chegando de iogurte Vamos pegar o iogurte E uma pausa para o leixinho Tá gostoso Agora que a gente lançou É hora de passar no caixa Pagar Gente, compra Agora vamos ver se a gente comprou tudo certo Vamos para casa E aí, mamãe Eu comprei tudo que estava na lista? Sim, filho Veio tudo que estava na lista Só que eu percebi Que veio coisas além do que eu pedi Veio mais verduras É por causa que as verduras Estavam tão fresquinhas E bonitas Que eu resolvi comprar Ah, tá bom então, filho Desafio das compras Executado com sucesso Parabéns, filha Parabéns Parabéns Aê E gente, vocês curtiram? Foi legal? Pede para o seu papai e sua mamãe Que você ajude eles também Vai ser super legal Bem gente, foi isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo E não esquece Se inscreve no canal E dá like Vamos para a musiquinha Se inscreve no canal Se inscreve no canal Se inscreve no canal Do irmão Rock 15 Isso aí Tchau gente Um beijo Tchau 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 Tchau